Mota Super Saiyajin Não saia usando suas habilidades apenas por impulso, inclusive o impulso Eu faço isso o tempo inteiro Ih, caralho! Virou joguinho de nave E agora que estou pelo céu Eu me tornei um perfeito O beneféu já não sei Se o peixe ser era amado ou se era controlado Pois eu vi Que tudo o que estou vivendo aqui É muito além do que eu poderia incluir O que acabei de presenciar Não há homem capaz de ocupar Eu tenho a confirmação Que essas coisas não teriam Pô, eu queria dar tirinho, Hadouken Todas as dificuldades Eu virei vencê-las Pois eu sou Um herói cabal Como aquelas com a força De muito mais De mil estrelas Não vão parar Nenhum segundo Mesmo que venha um inimigo Todo mundo O poder Que de mim irradia Não é magia É tecnologia Não é magia É tecnologia Pois minha energia É de mais dimensões Pra começar a fronteira final Eu vou além da era Ver que falta que eu percebo E realmente tem um grande dor Quando o som fará de ouvir-me Mesmo que a grande barreira do som Realmente Plata Tambormista Prova Olha aí Plata Olha aí !! Pró slim Sem Próximo Eu não vou usar o escudo que eu to andando mesmo assim dessa pedra Acho que acabou Caralho esse finalzinho foi tenso Esse finalzinho foi tenso A verdade está lá fora, alguma referência ao OVNI Ok, isso foi bem rápido Pedra? Olha o tamanho daquela pedra Até você morreria Aí peguei todas as notas Todos os baús também Guarda o seu gancho com cuidado Dá muito trabalho quando as correntes se embolam Se fosse um fone de ouvidos ia se embolar Millenium BG Enterprise Ato 2 Caralho, tomei um nerf Me nerfaram, velho Minha voz Espera o que fizeram Brasília Eu virei um NPC Eu virei um NPC Eu não consigo mais cantar Eu não consigo mais cantar É triste É triste quando você percebe que você é um NPC É triste quando você percebe que você é um NPC O que deveria fazer aqui? Tem um laser ali Esse tubo laser tem um fio que liga aqui Nada acontece feijoada Moerangue? Invisível? Será que adianta? Ah, ele detecta a presença Ah, ele detecta a presença Agora eu liberei todas as cobras do universo Agora eu liberei todas as cobras do universo Ah, a Millenium Falco Eu acho A Millenium é alguma coisa Por que ele não segurou ali em cima? Tá de brinquedo com ele É gancho que ele quer? Você não segurou aqui? Essa hora dele pegar Ele é meio quebrada Será que ele não pega com certeza? Incrível Nossa É Esse bichinho que parece uma batata Parece uma batata esse bichinho Acho que esse slime é muito puto Ele não dá a mínima se você está batendo nele Acho que esse slime é muito puto Ele não dá a mínima se você está batendo nele Ele não dá a mínima se você está batendo nele Não dá a mínima se você está batendo nele Não dá a mínima se você está batendo nele Não dá a mínima se você está batendo nele Não dá a mínima se você está batendo nele Caralho, velho! Caralho! 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 Dá licença! Caralho! Mas não vai completar não! Caralho!! Todos os bichos de todas as telas agora, é tudo cara de cena final, é igual o Castle Crash A cena final é uma espacionave com todos os bichos de todas as telas Vocês também odiaram se vocês abelhinhas chatonidas Ainda odeio Vamos pra cá na real Tá, esse aqui tem que levar pro outro lado O negócio não é volta Vamos coçar o nariz Aqui tem um problema Na real não, tem que ir pro outro lado Eu trolei muito agora Eu tinha que ter deixado o negócio lá e voltado pra cá Deu tempo, deu tempo, mais ou menos Ah deu tempo Tá, você vir aqui mesmo Você... Por que não dá pra te empurrar Eu devo pro outro lado empurrar porque Vou ter que deixar ela na ponta Senão eu caio Não dá pra te empurrar Beleza, aí vai ligar ali no outro já Não, tem que arrumar lá Tá, espera o negócio voltar que não dá pra subir aqui Dá pra puxar Dá pra puxar Análise Tá, um pouquinho pra cá Aí eu vou subir lá Aí eu vou subir lá Pipipipopopó Vamos subir ali Aqui Aqui? Não Não dá Aqui dá No momento eu achei que não dava Beleza Nossa, tem esse bicho chato ali O verme do deserto ali Ah tá safe Nossa, você não vai fazer fazer todos esses puzzles de novo cara Meuuu Meuuu Que vontade de agredir esse jogo Que eu tenho às vezes Beleza, 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 não é como se eu tivesse assim não? Tranquilo, eu faço de novo, não tem problema, não tem problema, não faz de novo, não faz nada mesmo, puta que vareja Matei o lobo de susto pelo menos Quanto mais tempo você gasta menos tempo pro fim da quarentena, vai faltar anos ainda, fica tranquilo, você vai ter bastante quarentena pra aproveitar no Brasil Não esquece Agora vai, hein? Dessa vez não com meio coração Dessa vez não com meio coração Vamos lá 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 Abaixa e nele É só ficar de sniper aqui É que chato pra vocês conseguem subir aqui né? Calma ai, bumerangue 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 A Mímico não O que você acha de pegar esse baú aqui? Nem brinco com isso véi Se o pior ainda dá por vir, fodeu Agora é o boss final Eu acho, tem que ser véi Todo jogo chegou a este momento O herói é destino, menos quem esteja olhando pra esquerda Ele é canhoto, isso ai também a gente já tinha visto Será? Alien vs herói Alien vs predador Oh Let's go Gol Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só bater no tanque. Eita porra. Ixixi. Alguém traga dois, por favor? Ixixi. Ixixi. Ah! Interessante isso no golpe. Ué, é tudo uma parte só dele, então... Eu não consigo usar invisível. Nice. Processo indivíduo. E aí? Tchau, tchau. Só falta você, meu querido. Grande cabeçona. Tchau, tchau. 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 Eu adoro o Guilherme Briggs. O herói, então, se rende à queda, sem mais desafiar as leis da gravidade. Ele está desacordado. Ih, rapaz, ó, 10x10, hein? É pena que a gente virou um pixel agora, né? A gente não fala normal, mas... A gente não fala normal, mas... E sim, e sim, para frente. E sim, para frente. Muito legalzinho, é? Muito legalzinho, é? Muito legalzinho, é? Sim, eu pulei. Sim, eu pulei. Uma nova aventura guarda o herói no final da vila. É essa que a gente tinha que fazer então. Então... E aí... E aí...